Música Para diminuir a demanda por falta de vagas em creches, a Secretaria de Educação de Alagiado abriu chamamento público para a compra de até 100 vagas na rede privada. São para crianças de 4 meses a 1 ano e 2 meses. Conseguimos numa reestruturação da própria rede, nas 23 e-mails, conseguimos um aumento de 326 vagas somente dentro da rede municipal. Nós tínhamos nos comprometido a atender 400 novas vagas. Hoje nós temos 633 crianças na nossa fila de espera já e nós estamos em novembro, então a gente sabe da preocupação que as famílias têm. Apenas 35 vagas foram oferecidas por duas escolas, 10 são da Educatus e 25 da Brincarolá. Nós temos uma lista que foi então montada em 31 de maio, né, essa última que eram as crianças ainda que continuavam na fila de espera. E seguimos os mesmos critérios que também nós utilizamos para atendimento na rede municipal. Então são critérios de Bolsa Família, vulnerabilidade, salários de até 3 salários mínimos. O edital para o credenciamento ainda continua em aberto. Então a escola que tiver interesse e ainda tiver vagas, sim, pode fazer esse credenciamento. Até 2019, cerca de 400 novas vagas devem ser ofertadas através de reforma e construção de três escolas. Hoje, o Lajeado conta com 2.417 crianças de até 3 anos e 859 crianças de 4 e 5 anos matriculadas nas escolas de educação infantil. Não existe fazer quantidade e sim qualidade, é manter a qualidade. Tanto que nós estamos, nós preferimos ficar com a criança em tempo integral, nós aumentamos em, acho que em 80% as nossas crianças hoje permanecem integralmente na escola. E isso tem um ganho muito bom, porque ela tem a parte didática pedagógica e tem a parte lúdica também. E quanto à qualidade, nós estamos trabalhando muito com as capacitações, formações pedagógicas neste ano e ano que vem ainda mais, porque nós precisamos preparar o nosso professor. Ele precisa estar qualificado e estar atualizado das novas reformas que acontecem na educação. E é isso que a gente preza, né? Que a criança seja muito bem atendida e muito bem preparada, porque será o nosso futuro, né? Que a criança seja muito bem atendida e muito bem atendida e muito bem atendida e muito bem atendida.